Oxe! É nesse pantalmo! Será a sombração lá perto dela? Ou é pantalmo nessa lorona? Não! Vou pegar aqui! Pegue o negócio lá perto! Pegue o negócio lá perto! Eu vou mais que mais ameaçar perto! Nada! Essa miséria não sacava nossa porra! Agora eu vou correr! Eu já vou correr para você! Essa peça está caixando pela coisa ainda! Não pode não! Tem mais uma pergunta! Tem mais uma pergunta! Quem mandou essa outra pergunta para você foi Leandro Pereira! Mandou perguntar para você o seguinte! Falou se tu pescava aqui nesse açude! Eu falei que você pescava! Ele falou! Depois pergunta para ele! Se quando ele vai pescar! Se ele leva a minhoca ou a vara! Como é? Ele mandou perguntar isso aí! Se leva o que? A minhoca ou a vara! Tenha calma! E ele não é besta não! Isso é a pergunta dele fazer! Ele só mandou perguntar! Eu posso até levar a minhoca agora! Porque na vara é a mãe dele! Viu? Ele na vara é a mãe dele! Daquele fai da puta! Diga que nessas perguntas aí não me forçam mais não! Não me forçam mais não! Já que você é bom de conta! Um tifo, dois tifo, três tifo! Tifo, tifo, tifo! Tifo, tifo! Quantos tifo deu? Como é? Quantos tifo deu? Vai para! Vai te lascar! Fé da puta! Tu é besta aí! Foi esses filhos da puta que mandaram fazer! Foi! Diga ele que vai se lascar para a casa do caralho! Quem tifo deu foi a mãe dele! Viu? Quem tifo deu foi a mãe dele! Viu? E nessas perguntas aí diga ele que não manda! Diga ele que tira o meu nome de lá! Saiu do telhado, pegou uma rolinha que estava no ninho! Uma pombinha! Uma rolinha dessa! Aí ficou os dois ovinhos! E ele ficou com dó e viu que você é um rapaz generoso! Mandou os ovinhos para cá para o aeroporto! E falou para nós ir lá buscar! Que ele falou que os ovinhos você tem que estar em cima! Para ver se as plombinhas nascem! Não, mas... Se as plombinhas crescem! É verdade! É verdade! Aquele nego! Ô nego corno! Filho de rapariga! Tu bota a tua mãe para sentar filha da puta! Ô teu pai! Nego corno filha da puta! Filho de rapariga da perna! Ô Tiringa! Quem for Tiringa não! Mas tu está falando isso com o cara! O cara não é teu amigo! O que é aquele filho de rapariga? Aquela peste é gente! Entendeu? Pensava com aquele moleque! Aquele moleque da cabeça descascada! Deixa que eu vá em São Paulo aí! Eu quero te pegar! Viu filho de rapariga! Bota o teu pai para sentar em riba! Filho de rapariga! Ô tua mulher! Arrombado! Filha da puta! Ah Tiringa! Não! Ah Tiringa não! E você vai! O outro é você! Nós estamos desmantelados! Por quê? Porque você está feito moleque de recado! Está vendo? E trazendo recado desses filha da puta! E a cabeça está sendo você! Qualquer uma hora eu vou! Eu sei o que é que eu vou fazer com você! Eu sei o que é que eu vou fazer com você! O que é que você vai fazer comigo? Eu vou pegar essa boca! Minha faca! E na hora que você vier com a pergunta! Eu vou! Dar um golpe no seu pecado! Para você lá! Então eu vou pegar essa boca! Alan falou, pathsinho de pereza! Quero que você vai tirar! Paralto! Bá para os dentes! Bá para os dentes! É para o inimigo de Ok AM亚is! É mesmo que você toma uma de bem fresco! Cobrei minha Ashii , na barra! jupe nos dentes! Bá para o enfermoço! É para que é NETO Coo! NEMO FIM DE RABARIGA DA PEZ! Nego! FIM DE RABARIGA DA PEZ! E aí